Isso, I, A, B, qual é essa? Sim. Vai, depois? Depois vem o quê? Que letra é essa? Não, Caio, deixa assim. Depois do E? F. Depois do F? Vem quem? Que letra é essa? G. G. E depois? Que letra é essa? H. E depois? I. Que lindo. E depois? J. Depois do J? Que letra é essa? K. K de Caio. E esse? L. L. E? E essa? M. Certo. E essa? M. Certo. E depois? O. Acertou. O. E depois do O? E essa? E essa? P. E depois? Q. Isso. E essa? R. Isso. E depois? S. S. E depois? S. E depois? T. T. U. U. V. V. W. W. Six. Six. E essa? Y. E depois? Z. Z. E terminou o alfabeto. Beto. Alfa.